Boa tarde a todos, iremos iniciar nossa live com um versículo que surgiu nos nossos corações, da equipe toda, que está em 1ª Crônicas 29, 11 e 12, que diz, O Senhor, ó Senhor, Tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a Ti pertence, Senhor. Ó Senhor, o reino é Teu e Tu governas soberano sobre tudo e todos, diz a palavra do Deus Todo-Poderoso. Amém. O reino é Teu e Tu governas soberano sobre tudo e todos, diz a palavra do Deus Todo-Poderoso. Se quiseres me mudar, eu estou no Teu altar, em Suas mãos. Eu não quero mais permanecer com esse vazio, olhando tantos vasos no rio, se enxerem. Eu não quero ser um vaso só de aparência, que por fora é tão belo, mas sem nada, o Teu poder em mim. Quero ser um vaso só de alho, mas que tenha brilho, provado pelo fogo, mas que enxorre água em mim. Quero ser um vaso por todos admirado, mas que toda honra, toda glória seja dada a Ti. Quero ser um vaso só de alho, Senhor. Quero ser um vaso que sirva no Teu altar, Senhor, se Tu quiseres, podes me usar, mas me use agora. Quero ser uma fonte que jorra dos dias teus, pra quando alguém me olhar não veja meu eu. Veja em mim o Seu Senhor. O leiro O meu vaso se quebrou, nos Teus pés eu te estou, outra vez. O leiro Se quiseres me mudar, eu estou no Teu altar, em Suas mãos. Eu não quero mais permanecer com esse vazio, olhando tantos vasos do rio se encherem. Eu não quero ser um vaso só de aparência, que por fora é tão belo, mas sem nada do Teu poder em mim. Quero ser um vaso por todos admirado, mas que toda admiração seja dada a Ti. Quero ser um vaso que sirva no Teu altar, podes me usar, mas me use agora. Quero ser um vaso. Quero ser uma fonte que jorra dos dias teus, pra quando alguém me olhar não veja meu eu. Veja em mim o Seu Senhor. Quero ser um vaso que sirva no Teu altar, ficar um Vaso. Quero ser um vaso que sirva no Teu altar, Quero ser santo, santo como tu és, 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 quero ser santo. O Glória, Aleluia, quero convidar todos vocês que estão aqui, Zé Antônio, Sandra, Glória a Deus. Para que a gente entre agora em um momento de oração na presença do Senhor Jesus, amém? Que nós vamos fazer essa oração, cheque mais perto, todo mundo. Está aparecendo todo mundo aí, tá? Tudo ok? Vamos fazer essa oração de mãos dadas, subir ao tronco da graça. Pedindo para que o Senhor Jesus, Ele já está nessa live, Ele já está aqui a sua presença, já estar aqui entre nós. E agora a gente vai interceder, amém? Supremo Eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Elevamos os nossos olhos, os nossos corações, a tua presença. E nessa tarde maravilhosa, te pedimos socorro, Deus. Te pedimos a tua presença, e queremos dizer a ti que sem ti nada nós podemos fazer. Estamos aqui diante da tua presença, Senhor. Te pedimos que tu honre a fé do teu filho, Jefferson. Que mais uma vez está diante do teu altar, fazendo a sua casa o teu altar. Pedindo para que a sua casa continue com a sua glória. Pedimos que o Senhor esteja presente nessa live, que cada casa que nos escuta agora, possa sentir a tua presença. Nesta tarde não queremos cantar sem a tua presença, Senhor. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Espírito Santo, faça morada em nós. Faça morada em nossas vidas. E que cada vida que escuta esta live agora, possa ser abençoada. Nós agora vamos estender as nossas mãos para cada casa agora. E as nossas mãos estará abençoando a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado. Você que está no hospital do câncer agora, seja abençoado. Você que está na prisão agora, seja abençoado. Você que está querendo tirar a sua vida agora, seja abençoado. Você agora que está sem esperança, sem vida, sem força. Seja abençoado em nome de Jesus. Estendemos as nossas mãos para a tua vida agora. E profetizamos o milagre. E profetizamos o milagre em nome de Jesus. Profetizamos o milagre, profetizamos o milagre, profetizamos o milagre. Seja abençoado. Senhor Jesus, que esta live seja o seu trono. Que esta live seja a tua glória. Queremos abençoar a população geral de Itapesuma agora, Senhor. Queremos abençoar também a população de Mangabeira. Profetizamos paz em cada casa. Profetizamos vida em cada casa, Senhor. Em nome de Jesus. Te adoramos. Te adoramos. Muito obrigado por essa tarde. Em nome de Jesus. Quero te adorar. Te engrandecer. Te bendizer porque tu és. Quero te adorar. Oh glória. Te engrandecer. Te bendizer porque tu és. Quero te adorar. Receba a força. Receba a vida em nome de Jesus. Porque santo és. Santo és. Santo és. Fica aqui vocês ainda. Tudo junto. Glória a Deus. Vamos cantar agora. Grande é o Senhor. Vamos cantar essa canção. Glória a Deus. Com essa família. Eu quero dizer que santo, grande, é o Senhor. É como o Senhor sempre diz. Vamos dar um banho. Grande é o Senhor. Vamos cantar? Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. E o digno de louvor. Na cidade. Na cidade do nosso Deus. E no seu santo monte. Alegria. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostamos. Diga comigo, queremos. Queremos o teu nome engrandecer. e te agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra e céu. Adore a Deus pelos livramentos que Ele te deu. Adore a Deus pela toda a força do seu coração. Adore a Deus pelo seu fôlego de vida. Adore a Deus pelas conquistas e pelas vitórias. Adore, adore, adore a Ele. Adore, adore, adore. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer. E te agradecer-te por tua obra em nossas vidas. E te agradecer-te por tua obra em nossas vidas. E te agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno. E te agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Sobre toda a terra e céu. Sobre o céu. Sobre o céu. Sobre o céu. Tu és santo. Sobre essa laiva. Tu és Senhor. Sobre nossas vidas. Tu és Deus. Nós te adoramos. Nós te damos glória. Nós te rendemos graça, Senhor. Nós te engrandecemos. Deus te adoramos. Tu és santo. Tu és santo. Santo, santo, santo. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Aleluia. 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 Bendito é Deus. Bendito é Deus. Bendito é Deus. E para que Deus dê vitória. A todas as familias mançãs. Eu escuto agora. E especialmente daquelas pessoas que aceitaram todas as pessoas que, a partir de hoje, vou no hospital, e vou pedir uma consulta à Senhora, quando a Senhora passar aquela receita e aquele medicamento, a partir de hoje, quem vai agir É a mão de Deus A partir de hoje Onde Jefferson Albuquerque colocasse suas mãos O Senhor Entrará com a unção poderosa Para trazer milagres Cada pessoa, irmão Antônio Que o Senhor abraçar O Espírito Santo de Deus vai dar um abraço Na vida dele Deus está fazendo uma coisa tão bonita aqui nessa live Algo tão especial Vem aqui Deus está fazendo algo grande Houve alguns empecilhos Para que nada acontecesse Mas tudo quando é na prova, GG O Senhor faz Amém? Dó maior Vamos lá Ao único Que é digno De receber A honra e a glória A força e o poder A força e o poder A honra e a glória Adoramos A força e o poder Diga ao Deus Você de casa Ao Deus eterno e imortal Invisível O Senhor O Senhor A batalha e o poder A glória e o poder A glória e o poder O Senhor A glória e a glória e o poder Adoramos o teu nome Nos rendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Ao único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Diga ao Deus, ao Deus eterno e imortal Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Vamos lá, GG, cantando! Coroamos a ti, ó Rei Jesus Coroamos a ti, ó Rei Jesus Adoramos o teu nome Nos rendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos Consagramos todo o nosso ser a ti Irmã Santa Cante, consagramos Vamos lá Consagramos todo o nosso ser a ti Vamos fazer assim Eu vou cantar a primeira vez Para Ele decorar a frase E a gente vai cantar tudo junto Vamos lá Vamos colocar a mão no nosso peito Vamos dizer Consagramos todo o nosso ser a ti De novo Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos a nossa vida Consagramos a nossa voz Consagramos a nossa maneira de ser Consagramos o nosso viver Consagramos os bens que o Senhor nos deu Consagramos a nossa vida para te servir Consagramos a nossa voz para falar do teu amor Consagramos as nossas vestes Consagramos o nosso falar Consagramos o nosso andar Consagramos aonde a gente vai entrar Consagramos a nossa vida Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso ser a ti Consagramos todo o nosso Vamos aplaudir o Senhor Vamos Nosso ser a ti Oh glória a Jesus Podem sentar por favor em nome de Jesus Oh glória a Deus Amém Já temos Já temos 41 pessoas em nossa live Queremos agradecer A essas 41 pessoas Não posso sair daqui não né Não posso sair não né Estamos com 41 pessoas Teria como a gente Colocar o Marquinho Porque o Marquinho também não está aparecendo aqui É O Marquinho não está aparecendo tá Glória a Jesus Amém Glória a Deus Vamos ver que a gente O Marquinho não está aparecendo A menina também não está aparecendo E agora Melhorou Melhorou agora Todo mundo aparecendo Tira o palco Tá bom agora Quando for voltar a vida tá Tá ouvindo já Oh glória Amém Olha lá Temos quantas pessoas já na live aí 40 pessoas Eu quero pedir pra essas 40 pessoas Compartilhar a live agora Compartilha em nome de Jesus Pra gente chegar a 100 agora Em nome de Jesus Compartilha aí gente Compartilha Deixa eu ver se os meninos estão aparecendo agora Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo sem luz Agora sim Quero rever meus conceitos de valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras Senhor Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar Adeus Instrumento Instrumento Ou se você pode voltar Voltar-se pra Jesus Agora viu É só você dizer Na nossa live Dá um sim Que algumas pessoas E algumas pessoas vão te dar uma palavra aí Agora na nossa live Se você quiser voltar agora pra Jesus Quero voltar Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo Senhor Quero rever meus conceitos de valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras Senhor Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar A Deus Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar A Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Volta-se pra Deus hoje, irmãos Volta-se pra Cristo hoje, irmãos Deus tem um plano especial na sua vida Amém Mas segura aí Vai fazendo o solo aí Quero ver o pessoal que tá com a gente aqui agora Me mostra aqui a tela Quero mandar um alô pra todo mundo que tá aqui com a gente aqui agora Tô conseguindo ler os recados Vamos lá E tá conosco E tá conosco a Luiz Barro E tá dizendo Parabéns, meu irmão Paulo Martins E tá dizendo Ô glória A Marta Rosane Ponte de Arruda E tá conosco E tá dizendo Deus é contigo Benção Ele é fiel na sua vida Amém, querida E tá conosco também a nossa irmã Tati Maíra, né É isso Tati Maíra Deixa eu ver aqui Passou aqui Passou a Tati aí Vamos lá Quem está conosco também é Aldeci Deixa eu voltar lá aos comentários A Suzana Teles também tá com a gente Nunca se esquece da gente Tá dizendo Benção do céu Ele tá passando muito rápido aí, ó É o pessoal escrevendo, hein Nossa Não tô conseguindo aqui ler os comentários aqui, né É o pessoal escrevendo aí Daqui a pouco a gente vai responder Todo mundo Ô glória Já temos Quantas pessoas na live aí, GG? Tem quanto agora? 55 irmão Está com a gente agora Nos abençoando em nome de Jesus Amém? Vamos lá Vamos compartilhar em nome de Jesus aí, pessoal As 55 pessoas que estão com a gente aí Compartilha em nome de Jesus Amém? Vamos chegar a 100 agora Em nome do Rei Glória a Jesus Em nome do Senhor Jesus Amém? Deixa eu ver aqui um cantor Um cantor amigo meu aqui Segura aí Deixa eu ver aqui um cantor amigo meu aqui Vai cantar Chega aqui, Davi Vem cá, Davi Vem cá, Davi Quero convidar um amigo pra cantar a notícia comigo Agora eu não vou poder tocar não Eu tenho que cantar com ele agora Como é que ele vai fazer? Vamos lá? Vamos ver que você segura a notícia, tá? Deixa eu pegar aqui um microfone Tem outro microfone aí, não? Hã? E pega esse aqui mesmo, né? Tira pra mim Tira pra mim, por favor, alguém Tira aí Nós vamos cantar a notícia Tá aparecendo ele aí, irmão? Ele tá aparecendo? Ele é pequenininho? Tá? Agora a gente vai cantar a notícia, tá? Ao vivo Tá preso, sai não? O microfone aqui tá preso Tem como tirar aqui? Como é que é? Agora, Deus Isso aí dá pra tirar? Tira isso aí Pronto Vamos lá Fica aqui, fica aqui perto do papai E a gente vai cantar a notícia junto, tá? Dó maior, por favor Agora não tem como eu acompanhar você, né? Vamos lá? Vamos lá Eu Ouvi Quando alguém Difamou seu nome Eu Chorei Chorei também Vai cantar, Davi Vai cantar, Davi E mesmo assim Tuas lágrimas eu amparei Canta, vamos lá Eu Ouvi O teu gemido, Davi O teu gemido O teu gemido Chamando Eita, glória a Deus Bora, Davi Mas Mas aqui Eu Eu vou Eu vou Te socorrer Mas a mudança Alguém Alguém não quer Alguém não quer Mas vai aceitar Vou mudar de vez as tuas Vou mudar Está escrito, Davi Está escrito no meu coração Daquela E aquela Causa Eu já Cidei E se Alguém Eu Vou Passar A notícia É a notícia É a notícia Vai ser espalhada Que eu sou contigo Alguém vai ter que ver Vai, Davi A notícia Vai ser espalhada Até fofoqueira Até a fofoqueira Vai estar no culto De ação e graça Vai ter mudança De novo a notícia A notícia Ela vai correr Que eu sou contigo Que eu sou teu amigo Alguém vai ter que ver A notícia Vai ser espalhada Até a fofoqueira De ação e graça Vai ter mudança Vai ter mudança, vai Vai ter mudança Vai ter mudança Eita glória Vai ter surpresa Vai ter banquete Tudo preparado Está De novo vai Vai ter mudança Vai ter surpresa Vai ter banquete Tudo preparado Está Segura aí Vem Escuta aí Mais a mudança que eu vou fazer Alguém quer que vai aceitar Vou mudar de vez A tua história, filho Eu vou mudar ... Está escrito, eita glória, que a tua causa, e se alguém, espera um pouquinho agora, a notícia, e vai correr, que eu sou contigo, que eu sou teu amigo, alguém vai ter que ver, a notícia, vai ter espalhada, até a fofoqueira, vai estar no culto, de ação e graça, agora a gente vai virar para a Gegê, vai virar para a Gegê agora, agora vamos apontar a mão para ele assim, vamos lá, aponta a mão para ele, aponta a mão, e a gente vai cantar, da seguinte forma, aponta a mão, vamos cantar agora, vai ter mudança, vai ter mudança, aponta para ele, vai, vai ter surpresa, vai ter banquete, tudo preparado está, agora para a irmã Sandra, bora, bora, vai, vai ter mudança, eu creio já vi, vai ter surpresa, vai ter banquete, no teu culto eu vou lá cantar, aponta para você, vai agora, vai, vai, vai ter mudança, eita glória, vai ter surpresa, vai ter banquete, te prepara a Jeová, vai te abençoar, eita Deus, vai ter mudança, vai ter surpresa, vai ter banquete, tudo preparado está, a notícia agora, foi cerrado, A notícia, vai ser espalhada, que eu sou contigo, que eu sou teu amigo, alguém vai ter que ver, A notícia, vai ser espalhada, até a fofoqueira, vai estar no culto, e ação de gaça, vai de novo, Vai de novo, até a fofoqueira, vai estar no culto, e ação de gaça, vai de novo, Até a fofoqueira, vai estar no culto, e ação, e graça, palma para Davi gente, ô glória, obrigado viu, Deus te abençoe Davi, amém, agora vai lá cantar mamãe, dá um abraço nela, amém, queremos convidar agora uma pessoa muito especial, para trazer uma saudação para a gente, Vamos abrir essa live, trazendo ela, que está sempre, ajudando o pessoal aqui na comunidade de Mangabeira, Cuidado de todos nós, isso é um dom, é ser médico, é um dom, e principalmente, dar um remédio na hora certa, né Vácio? Essa mulher tem cuidado de muitas vidas aqui, e às vezes, né, você está dizendo a Renata, Muitas pessoas às vezes, são ingratas, Gegê, com o médico, que às vezes o médico, cura você, né, Ajuda você a ficar bom, e as pessoas não voltam para agradecer, né, então, a gente tem que ser grato, Eu quero pedir a vocês, né, que toda vez que você, fizer uma consulta com essa mulher, agradeça, Porque Jesus vai lhe dar uma vitória muito grande, amém, quero convidar a Dra. Sandra, Para trazer uma saudação para nós agora, em nome do Senhor Jesus, amém. Saúdo todos os irmãos, com a paz do Senhor, que Deus, quero dizer a vocês, que Deus é maravilhoso, lindo e soberano, E sobre tudo, e sobre todos, Ele sempre está presente. Espero aqui, agradecer a todos, que estão nos assistindo, já vi de muitas famílias mesmo, Muitos familiares estão nos assistindo, amigos, que Deus nos abençoe fortemente. Agradecer aqui o pessoal, que está aqui tocando conosco, a nossa cantora que está aqui, Rosângela, Rosângela, seja bem-vinda, em nome de Jesus, obrigada. Obrigada, obrigada a seus pais, por ter concedido a sua pessoa aqui, é uma honra, viu, obrigada. Obrigada, minha filha Thaís, que está aí assistindo, está aí conosco, nos assistindo. Rosilene, Leninha, também, que Deus abençoe tua mãe, Leninha, irmã de Lúcio, breve, ela estará em casa. Viu, obrigada, obrigada mesmo. É um privilégio também ter aqui a nossa irmã Renata, que Deus forou, está aqui conosco, assistindo aqui a live. Obrigada, que Deus é maravilhoso. Então, vou deixar para os irmãos, Efésios 6 e 10, que nos dizem. Quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na palavra do poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestados. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, quero dizer a você, irmão, que está em casa, que está nos assistindo, sede forte. Se vinha a você, o espírito de suicida repreende em nome de Jesus. O espírito de suicida repreende em nome de Jesus. Nós estamos no mês que estamos no combate ao suicida. Então, Deus, que Deus repreenda todos vocês, o espírito não só de suicida, como depressão, a doença. Porque Deus é maior e Deus é Deus. E dizer aqui a você, que Jesus é bom e o diabo é que não presta. Amém? E quero chamar a nossa cantora, nossa irmã Rosângela, para louvar um hino lindo, maravilhoso. Jesus não esqueceu de você e nunca vai esquecer de você. Aguarda a surpresa, Deus, é maravilhoso. Não só na minha vida, mas na sua também. Amém? Glória a Jesus. Amém. Cumprimento a todos capazes do Senhor, que Deus permaneça abençoando todos vocês. Que Deus permaneça abençoando sempre. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Você diz, eu não quero, você diz, eu não posso me entregar a Jesus desse jeito. Jesus diz, eu te aceito, Jesus diz, eu te amo, sou teu pai, vem que eu te libero. Pra ser feliz, pra me adorar Cura as tuas feridas, sai da tua ferida Hoje eu quero te abraçar Jesus não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio e vai te receber Jesus não se esqueceu de você Você diz, eu não quero Você diz, eu não posso me entregar Jesus desse jeito Jesus diz, eu te aceito Jesus diz, eu te amo Eu te amo pra ser feliz, pra me adorar Cura as tuas feridas, salva a tua família Hoje eu quero te abraçar Jesus não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio e vai te receber Jesus não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio e vai te receber Jesus não se esqueceu de você Segura agora aí Segura aí Faça aqui alguns comentários pra mim Que ela vai cantar um corinho Pra essas pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora Eu vou citar os nomes e vai cantando um cor aí Vamos deixar Jesus falar, né? Amém? Aqui, é tudo vivo, é improvisado Jesus manda fazer, a gente faz E quem escolheu esse filme foi a irmã Sandra, viu? Pra você cantar Vamos lá, vou citar os nomes aqui Ela vai cantando aí até ela acabar É muita gente aqui, gente Meu Deus do céu Tô conseguindo enxergar ninguém aqui Vai, a gente vai É muita gente Vamos lá Irmã Susana Teles Escuta o que Jesus vai te dizer Jesus não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio e vai te receber Jesus não se esqueceu de você Irmã Inês Oliveira Vai lendo pra mim, Jefferson Jesus não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio e vai te receber Jesus não se esqueceu de você A nossa amiga Leninha Glória a Deus Jesus não se esqueceu de você Renata Alves Jesus não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio e vai te receber Hoje é festa no palácio e vai te receber Jesus não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio e vai te receber Hoje é festa no palácio e vai te receber Jesus não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Meu amigo Marcelo do Grêmio Tá aí Marcelo Minha amiga Bete Minha amiga Bete do Verdejane Também tá com a gente Inês Dá um abraço em Paulinho e piroca Inês Elisabeth Pereira também Tá com a gente presente Maria Ramos Compartilha aí vocês Pode compartilhar viu Aldecimas Márcia Suzana Teles Adriana Ervana Minha amiga Vânia Dona Bete Silva Do Verdejane Cheiro do seu coração Dona Bete José Gonçalo Meu amigo Gonçalves Meu amigo Gonçalves Itaco e Suma Duda Fernanda Belo Fernando Fernandinho do Novo Acap Cheiro Fernanda Sibeli também tá com a gente Filha de Vânia Tati Mayara Tati minha amiga Tati Cheiro do seu coração Deus te abençoe Tati Dona Bete Deus te abençoe Dona Bete José Cláudio Eita Abraço Jesus não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Marrom Entrou agora Marrom Viu tá ao vivo com a gente Glória a Deus Marrom Cheiro do seu coração Jesus não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você A gente tá com a gente A gente tá com a gente assistindo também com a gente Cheiro da família René Tati 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 Cheiro do seu coração Tati Deus te abençoe De você Glória a Deus Adriana Deus te abençoe Adriana Leninha Deus te abençoe Leninha Dona Bocinha de Tito Dona Bocinha Deus te ama Dona Bocinha Olívia Amável Olívia meu amor Deus te abençoe Tá com a gente Olívia também René meu amor Deus te abençoe René Tati Eita Maria Rosane Dona Maria Rosane Deus te abençoe Jesus não se esqueceu de você Aldacir Márcia Glória a Deus Adesir Cheiro da família Adesir Deus te abençoe a tua família minha amiga Jesus não se esqueceu de você Tá ao vivo aqui também Cheiro Zama Jesus não se esqueceu de você Tia Suzana Tia Deus te abençoe Tia Jesus não se esqueceu de você Rafael Pereira Meu amigo Rafael Hoje é festa no palácio E vai te receber Fátima Lima Fátima Lima Compartilha a Fátima Jesus não se esqueceu de você Samuel Júnior Deus te abençoe meu irmão Deus te abençoe meu irmão Jesus não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Laís da Silva Minha amiga Laís Compartilha Deus te abençoe Laís Hoje é festa no palácio Deus te abençoe Tassi Jesus não se esqueceu de você Edmilson Cruz Compartilha Edmilson Compartilha Fredinha Compartilha todos aí Vai compartilhando Edmilson Cruz Hoje é festa no palácio Suelene Rodrigues Compartilha a Suelene Deus é bom Andressa Larissa Andressa Compartilha com seus amigos Marcelo meu amigo Marcelo mesmo Deus te abençoe Marcelo Jesus não se esqueceu de você Olívia Cheio do teu coração Olívia Gilberto Hoje é festa no palácio E vai te receber Jesus não se esqueceu de você Margarida Silva de Botafogo Minha amiga preta de Botafogo Deus te abençoe preta A sua mãe e sua família Deus é bom Jesus não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio E vai te receber Compartilha aí Vamos compartilhando Pátima linda Deus é lindo Jesus não se esqueceu de você Leandro Marcos Meu amigo Léo Gordo Deus te abençoe Léo Abençoe a tua família Léo Jesus não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Deus te abençoe Deus te abençoe Minha amiga Odessi Minha amiga Mônica, Fabi Todos já foram bem Odessi O rei vai te receber Jesus não se esqueceu de você Linha Linha está no palácio Compartilha aí Linha Vamos compartilhando Linha Suzana Eu te amo Tia Dona Bete Deus te abençoe Dona Bete Adriana, Adriana, está ao vivo também com a gente Jesus não se esqueceu de você Tem cento e uma pessoa ao vivo na live Vamos compartilhar para que Deus chegue na casa de todos vocês Deus é bom, glória a Deus Hoje é festa no palácio e vai te receber E a Suzana, Geane Silva do Verdejante Geane, Deus te ama Nós te amamos, Geane Jesus não se esqueceu de você Leandro, Leogordo, Cleide, meu amor, primeira Cleide, Thaís Thaís, Deus te abençoe, Thaís Jesus não se esqueceu de você Elayne, Karina, Elayne, compartilha e diz que Deus é bom Eu glória a Jesus Juliana Oliveira, está com a gente Kelly Souza, Juliana Oliveira, Deus te abençoe, Juliana Maria Ana, Maria Ana, Deus está contigo aí Olívia, meu amor, Deus te ama Alda Valéria, Alda Valéria, Deus está com a gente, Alda Sueli Mansu, não pode vir a minha esposa, mas está lá ouvindo com a gente Sueli Mansu, Deus te abençoe, meu amor, Deus abençoe a nossa filha Liz Jesus não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio Hoje é festa no palácio Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, meu amor, Deus te abençoe, meu amor, Deus te abençoe a nossa filha Liz Leninha, Deus te abençoe, Deus te abençoe, LENinha Vocês são abençoe na nossa vida Glória a Deus Jesus não se esqueceu de você Deus te abençoe, Cleber Hoje é festa no palácio Geisk, meu amor, Deus te abençoe, tia Jesus não se esqueceu Mais uma live Mais uma live com a Thaiso Alves Nosso irmão aqui de Mangabeira a minha irmã de Cristo Também nos ajuda no louvor Deus te abençoe a todos Músicos, a Thaís Oaves Rosângela Rosângela, Deus te abençoe Grandiosamente A sua voz é linda, viu A Thaís eu fico com ciúme não, mas a voz dela É que pouco Deus abençoe a todos, todos assistindo A live vai continuar, viu Fica ligado, acabou não Está apenas conversando, compartilha Compartilha e diz que Deus é grande E que o diabo não presta Porque Deus é bom, Deus é bom o tempo todo Thaís, agora é contigo Já já voltamos aqui a dar um alô Uma saudação a todos Daqui a pouco o Gigi vai voltar de novo Daqui a pouco tem mais, tem Zé Antônio Aí foi só o Zé Loide, né Eu não estava conseguindo enxergar ele Ele me ajudou de uma maneira especial Chegamos a 101 pessoas na nossa live Ô Glória Um alô pra Ivanise de Pedrinho Pedrinho também, um alô pra ele também, né Cantor Pedrinho, amém Vamos lá, a Rosângela vai cantar mais uma agora Agora não vou atrapalhar ela mais não Ela vai só adorar Cantar um hino bem bonito aí Bem chique pra glória de Jesus Rosângela, solta a voz, solta o som Amém Amém Amém. Tu és tudo o que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim, eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. No lugar secreto, aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Tudo o que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo o que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo o que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo o que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro. No lugar secreto, aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Tua clarita é real. Minha via hé. Eu vou te ver me e eu lá. Porque eu me perdi a sorte. E você vai cantar ecadear. Oh glória a Deus Hoje estamos com a presença especial de Marquinho Na permissão Vou ver que foi como se O nome dela Olha, eu estava ali pensando Gegê Temos tantos talentos dentro de Capsuma Muitas pessoas boas Que dá pra fazer uma cruzada Top Hoje não acaba Tem muita gente boa E hoje está se revelando aqui Nossa irmã em Cristo Já vem cantando há muito tempo Nossa irmã Rosângela Você tem? Glória É porque eu confundo o nome dela com a mãe dela Então temos Rosângela no bec vocal Zé Duda, meu primo, meu irmão Um dos caras que me ajudou A nível de De música Participou do primeiro CD Produzido por Zé Antônio Professor de violão E do meu ponto de vista Um dos maiores guinitarristas de Pernambuco Nado Nado foi aquele cara que Sempre me deu uma oportunidade Dentro da cidade de Garaçu Não só em toda essa cidade Eu hoje canto Graças primeiramente a Deus Segundo esse rapaz aqui Que disse que eu cantava bem E me ajudou muito Ele chegou num ciclo de oração, Gegê A igreja super lotada, gente Eu não me esqueço disso mais nunca Num ciclo de oração Aí ele era o cantor da tarde Ele falou, tu quer cantar num ciclo de oração comigo? Eu disse, quero aquela vergonha, né? Aí na hora da irmã chamar ele pra cantar Ele disse, vamos ver nosso irmão Nado Tocar uma canção com violão Aí na hora do bote Eu vou cantar no lugar dele Sou muito grato a sua vida, viu? Você é muito especial pra mim Eu te devo muito Você sabe disso E qualquer momento que eu chamo Tá aí, né? Quero também mandar um alô especial Pra Eudinho Eudinho Conhecido como Gordo Meu Gordinho O Gordinho da gente O Gordinho da gente Quero mandar um alô pra ele Que não está nessa live Porque ele estava trabalhando Estava maguinho, né? É, a doutora Santa A gente estava maguinho, né? Então eu quero mandar valor pra ele Gordo, nós te amamos também, viu? Você é o amor dos nossos corações Na próxima, com certeza A gente vai colocar os quatro agora Os cinco Em nome de Jesus Eu acredito que vai ter a próxima aí Né? Né? No começo de novembro Pronto Tá dizendo aqui No começo de novembro Já vai ter a nova aí E a gente vai juntar todo mundo Vamos começar a ensaiar Pra fazer melhor Rosângela Posso convidar? Posso convidar, Zé? Irmã Sandra Posso convidar a irmã Rosângela Pra cantar? Vai ter a próxima Dia 20 e pouco de outubro Do seu dia 20 E a próxima No começo de novembro Então, duas lives Posso convidar a Rosângela? Tá convidada, viu? Vai se preparando aí Pra cantar nas duas lives Vai ser forte Ah tá O nosso produtor aqui Tá dizendo Chegamos a mais de 520 Comentário Ô Glória Centro e quarenta Compartilhamento Glória a Deus E agora Tem oitenta pessoas Assistindo Eu quero fazer Um Algo especial agora Com esses oitenta Que está assistindo agora Essas oitenta pessoas Compartilha agora Vamos falar Todo mundo de uma vez só É Vamos lá Vamos levar essa live Pra casa dos outros agora Abençoar as vidas Em nome de Jesus Pera aí Vamos juntos Compartilhar essa live Pra que Deus também Não só abençoe Os oitenta Não é Taís Abençoe também Mais vidas Compartilha Compartilha Que Deus quer Operar milhado em hoje Em nome de Jesus Compartilha agora Os oitenta Que está assistindo Vamos compartilhar Tá certo Em nome de Jesus Agora dá uma paradinha aí Dá um dó maior agora Pra Taís Eu vou cantar a música Do meu amigo Zé Antônio Porque depois que eu cantar Ele vai entrar falando agora Dó maior nada Me dá um dó Isso As lágrimas que correm agora Dos seus olhos tristes São lágrimas causadas Pelas cicatrizes Dos sonhos construídos Que você perdeu Vem, 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 vem Sei que dá difícil a dor Aí no peito Alguém já lhe disse Que não tem mais jeito Mas não é o fim Tô vendo aqui não Existe um Deus Que entende a dor Dos teus sentimentos Acalma a tempestade Está mudando o tempo Pra te ver feliz Mas agora Deus vai mudar o tempo Chega de sofrimento Pare agora de chorar Agora Deus está fazendo algo novo Receba de Deus de novo E forças para caminhar Vai Zé Duda agora Oh glória ao nome de Jesus Jesus é muito lindo Nesta tarde Eita glória Jesus está aqui presente As lágrimas que correm agora Dos seus olhos tristes Filma lá vai Pode filmar lá Pode deixar lá Dos sonhos construídos Que você perdeu Com lágrimas nos olhos Você se esconde Entra em seu quarto Fica bem distante Pra que teus amigos Não possam te ver Agora vem câmera Comigo Sei que dá difícil a dor Aí no peito Alguém já te disse Que não tem mais jeito Mas é mentira do inimigo Existe um Deus Que entende a dor Dos teus sentimentos Acalma, calma, calma Te acalma Jesus vai te dar vitória Pra te ver feliz Mas agora Deus está me importar Deus está fazendo milagre Pare agora de chorar Agora Deus está fazendo algo novo Receba de Deus de novo E forças pra você cantar Mas agora Deus vai mudar o tempo Seca de sofrimento Pare agora de chorar Agora Deus está fazendo algo novo Receba de Deus de novo E forças para caminhar Lá embaixo O que você quiser Já te agradeci Na outra live Muito obrigado amigo Esse CD novo Esse CD que a gente fez Um tempo Você ajudou a gente bastante E hoje eu me sinto honrado Em o fruto que você viu em mim Mas eu quero te dizer uma coisa De coração Hoje diante dessa live Eu quero te pedir perdão Em alguns pontos da vida Não foi muito legal Com você Mas você foi sempre bom Comigo E hoje eu quero te dar um abraço Amém E pedir perdão E pedir perdão Diante de todo o Brasil E onde essa live foi Porque você tem sido Uma pessoa especial pra mim E tem abençoado muito A minha família E em nome da minha família Zé Eu te agradeço Eu te agradeço de coração Por você ser uma pessoa Tão especial pra mim Me dá um abraço Amém Semana passada Eu estava dizendo A minha esposa Eu não tenho vergonha De dizer isso não E não é pra glória E honra dele não Que ele sabe disso Nada Se eu estiver no supermercado Com um monte de compra na frente Zé Antônio estiver lá Ele paga todas as minhas compras Muitas vezes Já fez isso Ele olha pra mim E faz Saúba É assim que ele me chama Eu pago E aonde ele estiver Ele pode estar Indo pra Itabissuma Qualquer lugar Ele volta E me dá uma carona Glória a Jesus Quem faz isso É Deus Doutora Sandra As vezes ele me vê Com o violão Por aí As vezes ele vai Pra Itabissuma Te atender E alguma coisa Mas ele para E diz assim Você vai pra onde Eu quero lhe levar Onde você for Glória a Jesus Obrigado meu amigo Te amo Te amo muito De coração Agora eu quero passar A oportunidade Pra você dar uma saudação Também Amém A paz A paz Seu pra todos Aqui presentes E aqueles que estão Nesse momento Diante de nós Vendo através Dessa live Parabenizar O meu filho Jeff Pra sua atitude Que você teve Pedir perdão a Deus Porque eu não tive O prazer De fazer O que você está fazendo Mais breve Irei cumprir com ele Porque eu Estou em falta Com Deus Porque eu devo A ele muito O que ele fez comigo Vocês sabem Quando eu passei A situação mais difícil Da minha vida E Deus Me criou Lá daquele poço escuro Que eu estava Me trouxe de volta Pra junto de vocês Deus me perdoe Mas na próxima live Será o meu testemunho Seria hoje Mas meu filho Fez Questão de Adorar Glorificar o nome do Senhor Está de parabéns Você e pela sua atitude E agradecer a todos Aqui presentes Vou deixar aqui Um versículo Bem pequenininho Mas muito importante Que diz Em Romanos 12 21 Que diz Não deixe que o mal Vença vocês Mas vença vocês O mal Com o bem Olá Deus Eu estava pensando hoje A honra que Deus Está nos dando Nessa tarde Estar aqui Junto com todos vocês Glorificando O nome do Senhor Enquanto Aí fora Tem tantas pessoas Maquinando mal Procurando prejudicar Um aos outros Quantos pais de família Hoje estão chorando Quantas mães de família Estão chorando Tantas as coisas horríveis Que estão acontecendo Nas suas famílias E nós Aqui Com essa bênção Em nossa residência Fazendo uma live Para nosso Senhor Jesus Cristo Glorificar e dizer Que Ele é bom Como Ele é bom Na vida do homem E nós Estamos falhos Mas Deus disse Será falhos Mas eu estou com a minha mão Estendida Todos os dias Me buscando Me perdoando Um dia Vocês vão ver Que o caminho É verdade Sou eu Feliz daquele Que enxerga E hoje Graças a Deus Jefferson Eu estou muito feliz Porque um tempo atrás Nós estávamos Juntos Uma situação muito difícil Onde nós estávamos Buscando mais a Deus E hoje Graças a Deus Mudou a situação E você E eu E sua mãe E nossa família Continua buscando a Deus Estamos prontos Para o que vim De bom De ruim Porque tudo É permitido Por Deus E hoje Eu tenho essa consciência Talvez Alguém Tinha dito Eu fiz Ele sofrer Eu derrotei Eu derrotei a ele A sua família Não Foi tudo Permissão de Deus Ele faz coisas Muitas vezes Para que nós Possamos olhar E ver Que tem um Dom maior Um ser supremo maior Que é Deus Para que nós Voltamos Para ele E foi isso Que aconteceu E se vier mais dificuldade Estaremos juntos Para reverter Tudo o que querem Fazer conosco Não é ele Ninguém que está fazendo É Deus que está permitindo O bem ou o mal Então estamos juntos Nessa batalha Quero agradecer A todos Você Agradecer a você Estou muito feliz Por você estar Firme Na presença de Deus Se seu pai falhar Se sua mãe falhar Eu peço a você Não falhe Que o caminho É esse Que você está seguindo Nada Deixe para trás Que venha mostrar Que Deus está Sempre procure Estar junto Dele Sempre procure Conversar com ele Todos os dias Da sua vida Quando você acordar Peça a ele Sabedoria Orientação E ele vai lhe dar Tudo na hora certa A gente quer Tudo do nosso jeito E quando a gente Quer do nosso jeito Geralmente não dá certo Mas quando vai Do jeito dele Não pode dar errado Então quero dizer Então quero dizer a você Fique firme Supere todas As articulações Que você está passando As dificuldades Que nós Sempre passamos Como ser humano Não é só você De um modo geral Mas você está No caminho certo Estou muito feliz Estamos juntos Nessa batalha Firme e forte Na rocha Que é Jesus Em nome de Jesus Eu quero agradecer a todos Uma boa tarde Para todos Que estão nos escutando Nesta hora Fique com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Se Deus quiser Ô Glória Temos Já vai em 580 comentário 150 compartilhamento Obrigado gente E temos agora 68 pessoas assistindo Eu quero pedir para essas 68 pessoas Que estão assistindo É isso 68 Vou aumentar agora 70 pessoas assistindo Eu quero convidar Todos vocês Para compartilhar agora Essa benção Que Deus está fazendo Aqui em nossas vidas Na nossa live aqui Tá bom Que Deus abençoe Vamos lá Daqui a pouco Vamos ouvir GG Viu Depois dessa canção Agora Se sente que está Sozinho Caminhando neste caminho Eu sempre estarei por perto Contigo nesse deserto Se sente que és inútil E vive só do passado Creia num Deus presente Que te salvou Você tem que pôr sua fé Nessa luz Nessa luz Né GG Vamos lá Se agarra em mim Em seu mestre Jesus Jesus Eu não nego a estar com você Faço tudo o que o Pai permitir Tenho tudo o que você quer Eu não ponho sua vida a perder Eu sou o seu Eu não nego a andar com você Faço tudo o que o Pai permitir Tenho tudo o que você quer Eu não ponho tua vida a perder Eu sou o teu Deus Quero convidar agora meu irmão Jefferson Pra trazer a sua saudação em Cristo Jesus Amém? Como prometido A live não é uma live política É uma live de louvor e adoração a Deus Como foi prometido pra Deus através de seu servo Amém? Estamos aqui cantando pra Jesus Mandando um alô pra todos os nossos irmãos em Cristo E adorando ao Senhor Amém? E agora com a palavra Nosso irmão em Cristo Jefferson Buquerque GG Glória a Deus Glória ao nome do Senhor Vou ler aqui um versículo Bem conhecido na Bíblia Que Na hora das nossas angústias Minha angústia Eu conversava quase todos os dias Com o amigo José Não vou dizer prefeito que a live não é política Eu vou ler isso O amigo José de Manteca E ele dizia Não se preocupe Leia esse versículo e medite Porque Deus vai trabalhar nesse versículo Que eu vou ler agora E se encontra em Isaías Quarenta e um Quarenta e um Quarenta e um Dez e onze Precião em nada Já 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 começo A agradecer aqui a live Comenta aí que eu vou falar já já com vocês Eu quero de antemão Eu quero agradecer a Deus De antemão a vida deles Da minha esposa Sueli De Liz Minha filha Antônio Lorena Meus filhos Está aqui meu pai e a minha mãe Que é o meu alicerce É minha rocha Primeiramente Deus Depois de Deus e Jesus A minha rocha É meu pai e a minha mãe Que tudo eu devo Que lutam por mim dia após dia Com muito amor Porque conhece o filho que tem Eu quero de antemão Já agradecer também A meu amigo Marquinhos Que é amigo de longas datas De bom coração A minha amiga Rosângela Que voz linda Rosângela Antes da Taís De terminar o culto O nosso culto A nossa live Eu quero ouvir ela louvar mais um hino E você também louvar mais um hino Meu amigo Duda Meu amigo Nado Meu amigo Nado Obrigado pela presença Que Deus abençoe vocês Ricamente Viu Nado A Taís A Taís Tem uma bênção aqui Do nosso bairro Que ora pela gente Que conhece a nossa história Conhece o nosso trabalho A Taís Meu muito obrigado A sua família A minha amiga Renata Seus filhos A minha fã Renata O pai da minha amiga Rosângela Deus lhe abençoe A sua família Que Deus lhe dê muita vitória Viu meu irmão Sua filha é uma bênção de Deus Uma voz linda dessa De vez em estar ganhando dinheiro No mundo Está aqui louvando E engrandecendo o nome do Senhor Dizendo que Deus é bom E o diabo não presta Que só Ele que é bom mesmo E para encerrar minhas palavras Agradecer a toda a equipe A Filipinho Meu amor Ragner A todos A Joel A equipe De igreja Meus amigos Meus amores Deus te abençoe Abençoe vocês Meu chefe Cheira o teu coração Deus te abençoe Deus te abençoe A toda a nossa equipe A toda a nossa família Família Mangabeira Itaposuma Botafogo A todos vocês Que estão aqui Nos prestigiando Nessa live Assistindo a live Mais uma tarde De louvor Deus abençoe A sua família Deus abençoe A sua casa Poderosamente Abençoe cada um Que está assistindo Temos aqui 80 pessoas ao vivo Nos prestigiando Com a sua presença Mas encerrar minha palavra Agradecendo ao meu pai E a minha mãe Tudo que eu tenho Eu devo a vocês Tudo que eu tenho Onde eu cheguei Eu devo a vocês E a Deus Pai, o Senhor é um guerreiro Um homem de bem Um homem Que dá Muitas vezes O seu jeito Meu turrão Muitas vezes As pessoas não entendem A Thaís Não é Thaís O jeito turrão dele Mas esse homem Que você está vendo aqui Ele tira a roupa dele Para dar uma pessoa Que você está precisando É um homem De coração grande De coração bom Um homem justo É um homem Que eu tenho o orgulho De dizer Seu filho Dizem Antônio Um homem que faz o bem Que sempre luta Para ajudar as pessoas Mais carentes Que muitas vezes Não é entendido Por minoria de pessoas É minoria de pessoas Mas o seu homem De Deus Um homem bom Um homem que eu tenho O orgulho De ser seu filho Filho único Filho único Nessas duas Nesse casal maravilhoso A minha mãe Dispensa comentários Quem conhece Ela sabe Que ela transborda amor Ela transborda carinho Tudo o que ela faz É com amor Não é querendo nada em troca Tudo o que ela faz É com amor E não quer nada em troca Obrigado por tudo Obrigado por tudo mãe Obrigado por tudo pai Vocês dois São tudo para mim Tudo o que eu tenho Na minha vida É vocês dois Que Deus abençoe O meu pai E a minha mãe Ricamente Que Deus abençoe O meu pai E a minha mãe Com tudo o que há De bom dos céus Eu não quero nem Que ele me dê Deus Você dê O meu pai E a minha mãe Porque tudo o que eu tenho Eles me fizeram chegar Eu estou aqui Com oração Com luta Tirando do dele Para poder me ajudar Dando a vida dele Doando a vida dele Mas muitas vezes É o seu tempo integral O povo Para poder ajudar o seu filho Então ao senhor E a minha mãe Toda gratidão A Deus A Jesus Toda gratidão A todos que estão aqui Toda gratidão Eu quero que você Taís A irmã Osângela Canta aquele Aquele hino de novo Aquele versinho Que eu vou aqui Agradecer Algumas pessoas Que estão nos assistindo Agora ao vivo Algumas pessoas Que estão nos ouvindo Compartilha Comenta Comenta Porque Deus é bom Deus é justo Deus é maravilhoso Toda honra E toda glória Seja dada Ao nome do senhor Jesus Cristo Que tudo ele acrescenta Que tudo ele bota Mais um pouquinho Ta faltando Adora a Deus Ta passando por prova Se a joelha Adora a Deus Ta em momento difícil Se a joelha Adora a Deus Ele resolve Ele dá o jeito Para tudo Tudo, tudo Passamos por um deserto Tão grande Calúnias Pedras jogadas Mas Deus Estava ali presente Olhando Para minha família E dizendo Cuidado Eu sou teu pai Eu estou contigo Eu estou com a tua família Deus é bom Escuta um pouquinho Essa noção Deus é lindo Obrigado Jesus Obrigado Deus Abençoa a minha vida Abençoa a minha vida Abençoa a minha família Abençoa a vida de todos Que estão nos assistindo Nessa live Todos que estão comentando Compartilhando E Deus abençoe A família de vocês E Deus abençoe A família de todos A minha família Minha esposa Sueli Meus filhos Antônio Lorena Alice A Gilberta A Olivia A família Silva A família Batista Abençoa a todos Abençoa a Brangabeira Abençoa a Cabeçuma Abençoa o Badafogo Abençoa a família Tenório Abençoa a José de Manteiga José Deus Teu planta a tua vida Deus te abençoe José Deus abençoe a família de José Meu irmão Que Deus me deu Nessa jornada De trabalhar Pelo nosso povo José Deus te ama Eu te amo Minha família te ama Deus te abençoe José Que abençoe o teu mandato Abençoa a tua trajetória Tu és filho de Deus E Deus tem promessa Na tua vida Meu irmão Eu sou o irmão E tu é o irmão E Deus nos deu Glória a Deus Minha família Genice Genice Deus te abençoe Genice Mãe de Marrom Dona Beth Do Vertejante Deus te abençoe Dona Beth Minha tia Suzana Deus te ama Matia Moisés Eurico Deus te abençoe Moisés Pois eu quero te abraçar Deus te abençoe Francisca Evânia Evânia Deus te abençoe Evânia Deus te ama Jesus não se esqueceu de você Deus te abençoe, Geane Deus te abençoe, Geane Já são 700 comentários 165 compartilhamentos E tem mais de 80 pessoas ao vivo Comenta, comenta Eldinho Ferreira, meu gordinho Eldinho, Deus te abençoe, Eldinho Flavinha, Flávia, meu enfermeiro do trajoelho Deus te abençoe, Flávia Amazinho, ao seu filho Deus te abençoe, Flávia Glória a Deus Leninha de Mangabeira, Leninha Deus te ama, Leninha Geane, Deus te ama, Geane Dona Bete, Deus te ama, Dona Bete Jamil do Batista Deus te ama, meu irmão Deus te abençoe, Adriana Deus te abençoe, Adriana Paulo Martins Deus é bom, Paulo Flavinha, eu te amo Vazinho Deus te ama, Vazinho Deus abençoe, Deus abençoe, Gilberto Glória a Deus É de Ele que tem glória, Ele Deus te abençoe, Ele Deus nos abençoe, Ele Deus abençoe, Juliana Deus te abençoe, Elinalva Deus te abençoe, Elinalva Fábio Deus te abençoe, Fábio Talita Mansu Deus te abençoe, Talita Vana Lelé Tio Lelé Jefferson Eita, Deus te abençoe, Deus abençoe, meu irmão Jesus não se esquecer Gerson Queiroz Meu amigo Gerson Meu sobrinho Deus te abençoe Gerson Susana, minha tia Deus te abençoe, tia Adeilda Deus te abençoe, Adeilda Jose Deus te abençoe, Jose Preta de Botafogo, meu amor Deus te abençoe, Preta Dona Bebe Deus te abençoe Aldaci Família maravilhosa Aldaci Deus te abençoe, tua família, Adeci Fátima Lima Fátima, Deus te abençoe, Fátima Glória a Deus Jeane Do Verdejante Jeane Deus te abençoe, Jeane Moisés Deus te abençoe, Moisés Grislaire Lopes Deus te abençoe, Quiláire Lopes E você Etã Clementino Deus te abençoe, Etã Clementino Flávia Lima Deus te abençoe, minha irmã Deus te abençoe, minha irmã Glória a Deus Suelen Mansur, minha esposa Deus te abençoe, Suelen Glória a Deus Adeilda Maria Adeilda Deus te abençoe, Adeilda Compartilha a nossa live Jose Deus te abençoe, Jose Francisca Silva Deus te abençoe, Francisca Jesus não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Deus te abençoe, abençoe a família de Laine Com a mão voltada aqui pra tela Abençoe a sua família Abençoe a sua casa Dizendo que Deus é bom Dizendo que o diabo não presta Que Jesus é bom E que o diabo não presta Deus abençoe a família Jesus de José Oh Jesus Entra na casa de cada um Que está nos assistindo Por essa live, Jesus Opera milagre Meu Deus, faz milagre Na casa de cada um Que está nos dando A sua audiência Nessa live, Jesus Abençoe a minha família Abençoe meus filhos Abençoe, meu Deus A nossa Mangabeira Abençoe a cada uma Família de Mangabeira Abençoe Itapissuma A cada família de Itapissuma Abençoe, Jesus O povo, a casa Abençoe a cada família De Botafogo Do Gengu Abençoe a sua terra Abençoe a todos Que nos estão nos assistindo Nas cidades vizinhas E outros estados Abençoe a toda a sua família Que Deus nos dê sabedoria Que Deus nos dê sabedoria Nos dê saúde Que Deus nos abençoe Que Deus nos dê força E saúde Para enfrentar Toda dificuldade Deus te abençoe Deus te abençoe E Deus te abençoe Amém Jesus não se esqueceu De você Obrigado a vocês De todo o coração Obrigado a Zé Antônio Obrigado a Gegê Obrigado a Dra. Sandra Obrigado Marquinho A todos vocês Que Deus nos abençoe Invoanido Rodrigues Que está em Miami Na El Elba Estados Unidos Deus nos abençoe Invoanido Rodrigues Que Deus nos abençoe A tua vida E a todo o pessoal Que compartilhou com essa live Vamos encerrar essa live Todo mundo dando um abraço Em nome de Jesus Valeu gente Até a próxima Estaremos de volta Palmas para Jesus Jesus não se esqueceu De você Amém Valeu Jefferson Um sucesso para a tua vida Doutora Sandra Deus abençoe a tua vida Meus amigos músicos Obrigado Duda Obrigado Ró Marquinho Tchau Até a próxima Valeu Obrigado 790 comentário 170 compartilhamento E 84 pessoas assistindo agora Compartilha todo mundo aí Em nome de Jesus Tchau tchau gente Tchau Tchau